E aí pessoal, aqui é o Lute, hoje vou trazer uma gameplay aqui do jogo God of War, opa, God of War não, é Fight of God Tá trocando os nomes aí né, que é um jogo meio polêmico, mas eu não vou entrar em detalhes nessa questão de polêmica não Vou apenas fazer uma gameplay pra vocês e ver como é o jogo aqui né, porque eu li alguns vídeos pela internet, mas quero ver o jogo aqui em prática Ok, eu tava aqui no treinamento só pra configurar os meus controles, mas vamos entrar aqui no arcade e vamos jogar logo É, vamos deixar assim pra ver o que vai dar né, ué, por que a gente tá usando? Pera aí Beleza, vamos ver o que vai dar aqui no very hard né, eu tava olhando aqui né, que tem os personagens, tem Jesus, tem Zeus, é, Bull, enfim, é, esses deuses aí né Amaterasu, Anubis, ah, gosto mais da história de Anubis, é, tô fã da história do Antigo Egito Tem o Moisés, tem a Atena, Sif, que eu não faço ideia de quem seja Esse, Gwang, sei lá, Gwang, também não conheço Desculpa aí galera, vamos desculpando a minha ignorância em relação a histórias aí, mas, não conheço, mas Odin eu conheço Ah, vou jogar com Odin rapaz Odin, que é o pai de Thor, olha a história dele aí ó Aham, aham, beleza, tá tudo em inglês aqui, mas eu vou cortar Vamos direto pra gameplay, e vou enfrentar justamente Sif, que eu não tenho ideia de quem seja Mas, vamos lá, se é game de luta, vamos enfrentar, veramos se Odin é bom Vamos lá, pai de Thor É, o gráfico até que é legalzinho, velho, bem feito, ô rapaz, bem feito mesmo Legalzinho, legalzinho Gráfico, a média daqui é bonita, agora vamos ver na jogabilidade Um cachorro, ele solta um cachorro Ai, ai, ai Pode ser, tu furacão Opa, ah Opa, especial, defenda Não defendeu, vou fazer o meu Ah, receba o raio na cara Rapaz, que massa, velho Opa, especial Pegou de novo, miserável Eu vou pegar o meu também em você, descontar Defendeu Não, defenda, especial Dodin Ah, miserável Agora a jogabilidade é horrível Quer dizer, não é tão ruim não, né, é porque eu também não sei Ai, 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 ai Que rodete foi esse, hahaha Ela me pegou no rodete aqui Especial também Ah, tem que defender em terra, rapaz Venha cá, Roniki Agarra, rapaz, vê se aqui agarrava Ah, rabixinga Venha cá, Roniki Esqueci que agarra Olha lá, cachorro de novo Rapaz, esqueci que agarrava esse game, rapaz Tem que haver aqui feito um bobo apanhando Quando fizer um combo, eu só defendei e agarra Bom, pelo menos foi o que eu entendi aqui no começo, né Vamos ver quem são os próximos que vão vir aí O Buda Oi, ai, ai Mas como eu não sei como é que cada um faz Como eu não sei defender ainda, não Vem cá, Buda Oxi, ele tá voando Oxi, 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 oxi Sai Aproveitar um longo alcance Olha o chamão do Buda Especial Pegou Ah Mão gigante na cabeça do Odin Rapaz, vou fazer um combo nele, ele bate mais rápido que Vem cá, todo bem Vem cá Toma Toma, na boca La espada Vem cá, pegou Ele ficou aí brilhando aí, você pode estar fazendo aí Ai, fila da Gaita Filo de Maria Ai, ai, ai É uns golpes feios, pensa uns golpes feios Eita, Buda dos golpes feios Oxi Vem cá, Buda dos golpes feios Ai, especial Aaaaaaah Chuva de mão Vou pegar você também Ai, laifada Ai, laifada Agora é bonito os efeitos, né, de especial Até que é bonitinho o jogo, véi A jogabilidade, assim, é meio travada, meio pesada Eu também não sei, porque eu tô jogando com o Odin, não sei fazer nada com ele Mas Ai, Moisés Pois é, baixinho demais, véi Ai, 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 levei uma laifada na cara Cai logo no meio, véi O especial Ah, Moisés, todo feio Ele é baixinho demais, mano Erro todos os golpes De novo especial Rapaz, pegou Mas que cela na gaita, véi Ha, ha, ha Oxi Aí, dentro Caracu Puta Vem cá Ah, na manha, beija de menino buchudo Já que você tá pelando muito Vem cá Manha de menino buchudo Especial defendi Agora receba o meu Ai, laifada Oi É, até que legalzinho Ó, o estágio também, véi O estágio até que é bem feito também Com uma vermelha Vamos lá, Odin, que é um próximo Ih, esse aí tem cara de capelão, né Já sabe quem é Ainda não sei fazer como não Eu sei que faz Eu sei que faz, só não sei fazer ainda Oi, 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 especial Não, mas o meu é Receba na boca Ai, laifada Caraca Vocês viram o tanto de laif que tirou, véi Meu especial Tirou mais de 70%, véi Caceta Que planeta Oxe, ele passou por dentro da magia Especial Ah, caramba, pegou De novo, ó na boca, na boca Ai, laifada Não, agora não tirou não Mas aquela, véi Foi 70% Ah, e esse botão aqui, vamos saber O que é que faz isso aqui Ai, cara Era pra ter dado meu especial nele Assim, ó Receba Uuuu, ai, laifada Mas eu tô beijo com a quantidade de laif que tirou meu especial, véi Tá doido Mais de 70% Pelo menos ali é barra Tava mais da metade Pegou Uuuu Secou Gwangong Não sei quem é esse deus aí Quem souber, coloca nos comentários aí Vai me desculpando a minha ignorância, viu, gente Ah, ele também tem espadona igual a mim Vai lá, meu cachorrinho, pega ele Opa Ai E Toma, laifada Na verdade Eu tô jogando o jogo pela primeira vez agora Eu só fiz configurar os botões Mas eu não sei Como é que vai Ai, caramba Presta atenção no jogo Vem Oxi Ai, pegou o especial Ai, ai, ai É, pelo menos eu vejo como é Ai, laifada no inimigo, véi Ai, ai, ai Não me agarrem, todo feio Receba o meu especial na boca Ai, laifada Ai, sempre que eu jogo cachorro, esse dia faz isso Ah, especial Ativa essa barra aqui Pra que que serve essa barra aqui, afinal de contas Ah, especial fica mais forte Rapaz, esse furacão dele é bom, véi Pra alguns E agora Ai, laifada Não dá pra combar, véi Só saber fazer no momento certo É o É o pai do deus do trovão Ixi Olha o Zeus O deus do trovão também, né O deus do Olimpo Ai, caramba Sai daqui Sai daqui, Zeus Você é o pai de Você é o pai de Kratos Deve ser muito apelão Ai, 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 ai Que tal o especial na boca, hein, Zeus Que tal o especial na boca, Zeus Ai, laifada Ai Oxa, oxa, oxa Me agarrou Ai, caramba Não sabia que ele tem especial de agarrão Caramba, descobri agora Não vou arriscar Não defenda Ah, defendeu todo feio Ai, 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 ai Especial na boca Ai, laifada É, é, é A gente tem que tentar aproveitar o melhor que tem do jogo Porque eu não sabia fazer nem um golpe com o Odin aqui Fui aprendendo na primeira luta Apanhando de só caramba lá pra si Amaterasu Amaterasu Ai, ai, ai Oxi Que diabos que tá falando aí Pega ela, cachorrinho Oxi Que tal o especial na boca Ai, laifada Que ignorante, velho O especial de sword, hein, meu Ai, especial Pegou em mim Pegou, pegou Ai, ai, ai Pegou Que massa Caramba, velho Anubis Ixi, esse capo deve ser muito chato Esse tal de Anubis Bom, eu acho, né Vamos ver Ai, ai, ai É boveirinho, né Eita, caramba Tira o especial dele Não Ah, o especial dele é agarrão Ah, velho É bom saber Eu tenho que manter distância É cachorro contra cachorro Vai lá, cachorrinho Vai lá Pega ele O estágio dele é bonito A câmera dele onde ele tá enterrado Ela protegida com uma barreira Bem feito, velho O estágio do jogo Graficamente é bonito Ai, ai, ai Meu querido Sai Ai, filho de maria Mais eu Sai pra lá, filho de maria Mais eu Oxe Sai Afasta, meu filho Ai, laifada Você ganha Nossa, o estilo da música desse jogo Ele me lembrou muito sabe o que É, me lembrou o jogo Soul Calibur O toque das músicas Atena É manha de menino buchudo Manha de menino buchudo Seu céu Defendi Não, pegou Ah, bexiga Laifada Ah, não sabia que combava não Golpe em cima e golpe embaixo, rapaz Eu contra eu Eu contra eu Eu vou apelar muito contra eu Mãe de menino buchudo Mãe de menino buchudo Mãe de menino buchudo Eu faço ele sem saber como é que faz Ai, eu faço ele sem saber Eu faço ele sem saber como é que faz Faz todo jeito aqui Ai, laifada Finalizei bonito O avião Mãe de menino buchudo funciona Será que esse jogo tem algum último chefe? Ai, tem Quem é esse daí? Muito bem Ah, não tem interrogação aqui Oxe, quem é esse? Boss Só chefe Quem será esse? Quem serás tu? Quem serás tu? Opa Peraí, deixa eu ver a abertura Como é o nome desse cara? E o que ele faz? O nome dele só é chefe E ele Ele flutua E ele dá Roryuken E ele dá Corvo Tá E ele defende Ai, ai, ai E pega demais E agarra muito E bate Que só apetiga Esse filho de maria Mais eu Filho de rapariga E ele dá especial Quando o cara bate E ele defende o especial Quer ver? Tome Fala da gaita Ele bate demais Oxe É a chuva de arco-íris E eu não consigo agarrá-lo E eu não consigo agarrá-lo Chuva de arco-íris Esse chefe é muita coisa O nome dele é só chefe Só boy Vou tentar não ficar pulando em cima dele Não é uma boa Não é uma boa Ficar pulando nele Mas é uma boa Dá especial nele Na vacilada Ai, ai Ai, life Ai, tira pouco Life dele, velho Aham Três Dá três golpes Em cima Embaixo Em cima Ai, caramba Agora ele me pegou Defende o especial Feio dele Ai, caramba Na hora que eu abri Porque ele ganhou o especial dele Chuva de arco-íris Ai, fela da gaita Do cara Vai pra lá Seu porra Dá pra combar em cima Embaixo e em cima No combo do Odin Eu não sabia não Vai combar, quer ver? Isso Pô, vou perder no tempo Ah, perdi no tempo Fela da f... Morreu Ai, life Fada É bem legal o jogo O jogo é bom O gráfico é bonito A jogabilidade não é tão boa E aquela, né? O jogo não é difícil Mesmo no very hard É aquela inteligência artificial Abriu a brecha Mete combo Opa Vai ter uma segunda forma ainda Ou ele morreu Ah, morreu Pronto, galera O jogo é esse aí É bem legalzinho ele, né? Como eu tava dizendo Mesmo no very hard Ele não é tão difícil assim Ele tem aquela Inteligência artificial básica De todo jogo de luta Que não é difícil A máquina é burra Mesmo no very hard Ela é bem burra Ela é aquela Abriu a brecha Ela mete combo Nada demais Mas o jogo é bem legalzinho Os gráficos são bonitos As músicas são bonitas O estilo dele me lembrou muito O Soul Calibur É, eu gostei do game É bem legalzinho ele Bom, é isso aí, pessoal Se você gostou Entra de volta Adoro nesse like E se ainda não é inscrito Inscreva-se Eu sou o Lute E vou ficando por aqui Um abraço e tchau Até o próximo vídeo E o jogo é legal